Nada melhor do que um bom dia de surf. Meu amigo Rafael Seba tirou onda literalmente. Muito. A onda pode ser pequena? Pode. Mas é divertido do mesmo jeito. É divertido do mesmo jeito. E com essa reportagem, a gente encerra o Hora 1 também com essas imagens. Para que você tenha um bom dia. Para que você tenha um excelente fim de semana. Olha só o sol nascendo pelo Brasil. O sol, o dia começando. E a sua semana terminando. Mas que termine da melhor forma possível. Que seja uma sexta-feira e um fim de semana. Iluminados! TV Centro América com você! Olá, bom dia para você. Bem-vindo à nossa edição do Mais Agro. Desde já agradeço a sua companhia. Você sabia que os preparativos para uma safra de grãos começam bem antes do plantio? As sementes precisam de muitos cuidados, desde o armazenamento até o transporte nas rodovias. É por isso que o motorista do caminhão tem um papel fundamental nesse processo. Eu sou a sétima geração. Eu sou a sétima geração. Outro